Estamos chegando ao fim de mais um camp do Damian para o FC211, agora contra o Jorge Masvidal. O trabalho foi muito bom. O Damian vem numa sequência sem lesão de camps consecutivos a cinco lutas. Isso é muito bom porque vai criando um lastro com o atleta. A cada camp ele vai conseguindo levar o condicionamento dele um pouquinho melhor. E dessa vez foi até interessante porque mesmo ele estando há um tempo parado desde a luta do Condit, que a gente estava aguardando uma disputa de cinturão que acabou não vindo, a gente fez um camp aqui na academia para uma eventual lesão ou de Wonderboy ou de Tyrone Woodley na revanche. O que eu acho é que o Masvidal, falando em termos genéricos, é um atleta completo, é um atleta duro, muito experiente, mas o Masvidal é um cara que tem mais lutas que o Damian. Ele tem uma rodagem muito grande, ele é um cara calmo para lutar, que gosta de competição. Eu acho que ele é um cara com uma autoconfiança muito grande, que acredita em si mesmo e nas suas posições. É um boxer muito bom, trabalha muito bem o boxe, especialmente no contra-golpe. Ele é um cara que tem uma boa defesa de queda e tem um jiu-jitsu também ok, bom. Você sabe que só existem dois cenários, você vai sair muito feliz ou muito triste. Não existe outro cenário possível, especialmente quando você já está nesse ponto. Agora, o que a gente tenta fazer é, a partir do momento que fechou essa luta, não existe mais cinturão. Então você tem que tirar esse pensamento, evitar, não se fala disso, não ficar criando expectativa. Eu acho que o Damian já merecia, há duas lutas atrás, ele está disputando cinturão. Depois a vitória com o Conte, com certeza. Mas o Masvidal é um cara duríssimo. Se você continuar lutando eternamente, uma hora você vai acabar perdendo. E aí todo mundo vai falar, tá vendo, não merecia mesmo, não era tão bom assim, etc e tal. A gente sabe como é que funciona. Então o que a gente pode fazer é controlar a nossa parte. Que é se preparar da melhor maneira possível, cumprir as etapas e ir lá fazer o nosso melhor papel e ver o que acontece. E aí